Fica, fica escuro. Quero ver o S. Espera aí, não corre já atrás que eu quero ver o S. Espera aí. Já disse que dá para correr, deixa eu ver. Que é o último? Não corre já atrás, segue que eu quero ver o... Não, 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 não. As oferendas, espera aí. Eu vou já... É que está escuro, está escuro e depois escolher o mapa e depois... Não vi qual era o outro. Mas eu quero ver como é que aparece. Ah, já vi, já vi, já vi. É giro. Estás curto, estás curto, estás curto nenhum. Está um duradour aqui. Pois está, pois está. O Chego está aqui comigo. Não sei se estou, Filipe. Ele já está com aqueles meninos que não têm arte-beats, mas... Estão mesmo a ver. Eu estou com o Chego. E eu, vai ver a chegar-me. É com o Chego. Nem os geradores, vocês já começaram com algum, filho. Fiz... Não podemos dizer, não. Caralho! Não, vamos dizer. Não digas que andamos atrás dos geradores. Há...Há conhecido. Houve-se muito geradores, sim. Houve. Há? Não podemos dizer, não. Onde está o parceiro? E ai agora vou perguntar, alguém está perto do jogo? Ai mesmo assim eu voltei para trás caralho Quase Alex, já ias bro Já já ataquei este velho Quem é que entrou? Alô família? Alô? O que é que é que é? Ah então caralho Só um pouco para pegar os checos, ele estava a seguir Como é que é que é? Como é que está? Ai que piso, que bora Estamos a jogar devlete light todos, num custom E logo, ninguém joga Uuuui Na ilha, parece mesmo que estamos na ilha O que é? Não tem ideias apanhar lá o mundo pela esquerda na ilha? Não tem ideias apanhar lá o mundo pela esquerda na ilha? Não há mesa? Na ilha que é a ilha Sob essas mesas Pois é Fazer uns saltos de vodka com um sumo de laranja Ah Houve gol Ah puta Ei Eu acertei os dois bro Pois foi, que ele sabe Ele tem uma merda que dá uns perks bizarros no... uns... Uns calchiques bizarros Eu ainda não ouvi o caralho Cura-me ai bro Eu te vou descer sem armas aí Podemos agora ter-nos escondido Não vou até avançar Se alguém me puder ajudar Ih, já viu o assassino mano? Como que assassino em casa? Eu já Eu já A mim já me apanhou? Eu caguei no Alex Não te apanhei Ai foi a ti João Não foi o Alex Foi a mim Foi a mim Ah, o primeiro fui eu mano Alguém me venha ajudar? Tá, tá? Tá a chover Cucu Anda cá Anda cá É isso Ah mano, eu toque a gaja com essa p... Ah vai? Puta Eu não dei tempo ia bro Eu tenho que apanhar aqui que eu to a chegar a segunda fase Tu esbarraste-te contra o meu? Olha eu não sei o que é que este parque faz Oh, oh Felipe Se puderes vir a ir aqui a ajudar Ah, tu a chegar, já tu a chegar Eu não te vejo Ah, também não consegui ver a hora Eu to aqui a procura Não? O que é que tu sabes? Come on bro Como é que tu estás aqui? Já vás em frente? Mano, eu tenho um parque que tu gemes alto como a caralho Para mim Ah ok Não, é que eu acho sempre Estou bem escondido Tipo sempre a fase de contra a ronda Mas assim O povo vem sempre ter comido Vim por lá 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 Ai cá puta que pariu Que eu já ia fazer alguém que está ai Oh bro, este TP é de merda bro Eu não sei para onde é que vou com o TP Atenção Sério? Ya, tipo eu não Há um... Cucu Pôs-te atrás do cais de raro bro Eu estou perdido Como é que eu não vou? Eu não sei o que é isto alert Eu peguei uma C Um perk Eu não sei o que é que faz Eu quando estou aleijado Consigo clicar no wait Tipo ele agacha-se Acho que ele dá um dash Não sei se é que é alguma coisa Ah, ele disse que tinha o perk de alírios Os gemidos Toca se ganhou O porco do ermit Troca por pelo ir os medios Passa paredes Ei, WTF Meu Podes tentar, bro Compa se Podes tentar, mano Podes tentar, mano Eu passo cenas bro Não dá para dar beitos nas paletes Podes tentar, mano Podes tentar Só que eu não pus isso, por isso eu tenho que tipo, adivinhar, basicamente. Um deste coro nos cortes e no outro corte. Não, não, provamos a um. Não, não, para aí. O que é que causa no corte? E o que é este? Não há mais um aqui em baixo, Tim. Mas tu não anda, Tim. Eu tenho que olhar aqui para ele, como é que está? Foda-se de lá o que tem a terra. Como é que estás, Tim? Estou, estou com a vida. Estás com a vida, conseguimos deixar a chave. Ah, e porquê que eu não consegui dropar o meu E? É, foda-se, eu não percebo nada este o seu queiro. Vá lá, Alex, vamos lá. É, e pode-me só deixar fazer... Oh, deixa-me o que ir ao chão, só para ver como é que funciona a flash, espero que pode-me falhar. Ok. Consegues, não consegues... Não, tens de ter um perk para derrubar esta palete, não tens? Para derrubar assim, dá? Eu não o conheço. Mano, é um perk que dá para derrubar assim. Estás no colo, se ele passar por uma palete, tu derrubas e soltas-te. Oh, espera aí. Propostamente é no é? Estou. Ou no é? Que Deus, não faz nada mano, não sei. Tens que fazer nos geradores ou assim primeiro, não tens? Eu já já fiz, 50% no gerador. Será que é entrar e sair de um... Não sei, experimenta outra vez. Só vou fingir que não te vi. Agora fui eu ao fim. Olá! E no próximo onde as feridas vão? Para fazer mesmo mais rápido os geradores, bro. Já fiz. Ai, eu faço isso mano? Ya, eu sei o que ele faz. Por isso é que eu não parei que eu corasse. Na cama. Ya. Onde é que é, Zeke? Lá para baixo ou cá para cima? Lá para cima, faz favor. Não. Lá para cima, tem mais luz, bro. Oh, é questões de luz, mano. Ok. Lá para cima, bro. Lá para cima, mano. Lá para cima, mano. Lá para cima, mano. Eu sou o mesmo fraco nos passos, mano. Ei, olha ali os melorrinhos escondidos atrás. Oh, oh, então. Espera aí, ainda está aqui um. Oh, meu caralho. Ah, ah. Um bocado passava por mim assim, meu. O que é, vai me ficar aqui? Mano, vou. Não, não. Não, não. Olha dentro, faço um miminho no fim. Oh, mataste-me. Ah, pois matei, matei. Como é que é? Oh. Você tem que encaixar? Ya. Este é que se é o meu. É tipo-me lindas. Quem é que eu estou a ver? Vai te fudeste, vai te fudeste. Vai te fudeste. Vai te fudeste. Xó, xó drogada. Ei, alta porquê. É assim, eu não devia ter fudido o Filipe porque ele estava a vos achivar. Mas... Era o melhor para manter vivo. Eu? Não. Ah. Diz. Ok, morto. Depois diz-me quando é que é. Cheidi, tu não viste, não? Diz. Não, não vi. Ah, que maravilha! Não, não vi. Até que a barilha está a meia. Isto má fez troca. Tu vês o gerador está a vermelho? Não deixei. Eu? Bom dia. O que pinço, bro? Ai, meu Deus. Este tipo de merda. Não consigo ver para onde é que vou. Ah, mano. Ô caralho, velho. Prova, andas aí. Acabaste de sair do armário. Andas aí a correr. Olha, 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 olha. O que tu estás, caralho? Tens algumas merdas com Toltam, sei. Oh, bro, não faço ideia. Mano, eu nem sei bem os parques que pus. Estás a ver? Que eu tipo, caguei mesmo. Aham, nota-se. Bro, eu sabia já algumas coisas, mas... Mano, deu um finish. O que é que estás aqui, tu, bro? Oi? Ei! Oh, Alex, eu passei isso, mano. Eu passei isso, mas é a única cena que tenho a mesma, ou não? Ou não, nota-se? Ah, isso é verdade. Este mapa é foda com os seus artbits que vão andar de cima. Mesmo da luta antes aqui. Estás no chão, não, Alex? Estás no chão, ok. Estás no chão? Estás no chão. Filha da puta de perco maluco, Shaggy! Quanto chão, bro? Não, bro. São seis. São seis. São seis, bro. Que cena insana, mano? O poker... Não, 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 não. Aqui falhou. Aqui o sistema falhou. Não, 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 não. Você não sabia que dá para instalar uma peça nova no jogador? Não, e ele foi rápido logo. Quantas builds é que já foste ao gancho, Ju? Uma. Ok, ok. Não podes ir mais nenhuma, basicamente. Basicamente. Jô, esquerda ou direita? Onde é que eu falo? Estava aqui alguém. Onde é que tu te enfiaste? Espera aí, mule, suas meras. Anda aqui, poço. Ai, eu tenho aqui uma paleta nova. Vai, vai. Este Alex... Alex, já foste? O quê? Ficou bem, fica-se a bateria Alex. Estava eu no fim, mano. Estava mesmo no fim, bro. Tranquilize, tranquilize. Vê-te fazes esse último girador. É alguém que eu acabe. Alguém? O time. Eu tenho tempo para já. Não, o problema nem é esse, estás a ver. O girador está no meu formado mapa. Foda-se meu. Ganinho. O problema é que ele se mete aqui num instante. E de lá? Ele está perto de mim ainda. Estou-se a estar. Está perto de mim. Então está tranquilo que eu estou do outro lado do mapa. Eu acho que estás do outro lado desta parede, tu. Não estás? Eu acho que estavas. Estavas aqui, tu. Alguras. Estavas aqui. Alex está na ultima fase. Tens que ir buscar. Estás-me a ver. Estás-me a ver. Estás-me a ver. Dos cintas e foda-te. Naqueles Many Warnings. Oh, mano. Aqui, Jô. Eles cacemem, fazem o vosso trabalho. hollow Deixa-me aqui, atau, mano. Não me penduras. Não, tu não te penduras. Não te preocupes. Ei. Eu não conheço mais cofundimento. Eu faço de miminho no fim. A hora de andar com uma noite. Mas é muito fixe então? Fixe... Eu sem toque! Programa muito mais cofimada. Ora bem, pra que porta é que te... Estás à vez que te vamos jogar em um bolinho? Não sei, vais ir pra mais próxima, provavelmente. Estás pra trás de ti... Não achas? Está mesmo hoje no ponto E é que as fãs ainda não chegam bem aqui Mas pode ser o dobro Não é, bem partido Elas estão vendo o dobro Olha, pode-me deixar de nada O que és? É uma civitrola em mim É uma civitrola em mim Olá bros Então Então Mario, bro Não, não, não canto-me comigo Alex está ali Alex, eu vou dar TEP para ti Ui, que pinso Quase que levavas com uma facada Alex, se conseis dar um 360 Sente aí o menino voltar. Ele voltou. E para outro portão, cara. Vai para outro portão, vai para outro portão. Alex, se eu atiço de caço, mate-te. Estás bem lento a passar essa... Ah, foi porque não deste em shift. Não dei shift. Olha, estás a ver? Oh, caralho, pensava que tinhas de ATP, mano. Esses foram vezes gemidos no ATP. É, acho que é. Não, cara. Estás aqui, foi? Folha-lhe aí. Olha aqui, olha aqui. Para, para agora. Para agora. Vou-te mostrar uma cena. Não sei que parque é este. Se eu correr, eu apanhei um parque, olha. Vou correr daqui para ali. Olha. Não estou... Visto? Ah, o que é que tu fizeste? Não viste o agachar-me, olha. Tu não vais passar, peraí. Não consigo. Alex já abriu. Tu agachaste-te enquanto andavas. E corrieste. O quê? Não. Onde é que é a Sienna? Já saíste tu, Alex. Já. Ah, então peraí. Onde é que é a... A escotilha não se abriu, pois não. Não. Pronto, eu vou... Oh, está aqui o Alex. Satana. Olha agora, olha agora. Deixa ver se o parque está aqui. Está aqui o momento em que estávamos à espera. Chegue contra o Alex. Bro, está ali. Ainda deixa aí o Tiago fugir. Ah, ok, ok. Ah, vex, também tinhas que abrir o portão. E ele tem o parque. O que? Estás a fazer geradores? Oh, bro. Aqui, mano. Tu vieses ter comigo, mano. O Alex. E o Alex, estás mesmo bem, bro. Alex só fugiu, mano. Alex não fugiu nada. Ele não deixa nenhum homem para trás. Fugiu, mano. Ele disse para ele. Ele disse para ele. Ele disse para um chato. Quem é que já é muito tonto? Não estás aqui, tu? A pessoa que... Alex está vindo a buscar. Eu consigo abrir isto? Ah, é que se ele está do outro lado. Ah, vai que se ele está do outro lado. Não, não consigo nada. Aponta-me, aponta-me. Ai, que puta... Aponta-me o caminho, caralho. A porta está aberta. Ou é o mesmo a porta e não sabe como? Cadeis. É, é o lado oposto deste portal mar. Corre, corre para o outro lado. Ei, oh, bro. Eu estou do lado de fora, aqui, mano. Não acredito. Justo? Bugou. Ó, abre aí essa merda. Ai, no braço. Calma aí. Ganhei, 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 ganhei. Diz-me onde é que é? Diz-me onde é que é? Oh, bro. Sintes para o outro lado é também pouco do TP, sabe? Então dá. Então dá. Então dá. Força. Não dá. Consegui o Will. Olha aqui, olha aqui. Queres ver a minha corrida? Olha aí a minha corrida. Então, olha. Fudindo, fudindo. Fudindo, ué, ó. Aqui é uma merda. Vou abaixar o zoom. Vai acabar o zoom, mano. Não, já acabou. É bom, é bom, é bom. GG. GG. Quem é o próximo? Tanto me faz, bro. Mas só assim, tinha arrumado com o bosco assim, a cagar. É, diga-me já. Alexinho era quase gajo de fugir se tivesse a primeira. É o Alexinho então? Eu não jogo mais, bro. Oh, oh, oh. Joga mais o zoom? Não, são 7, são 7. Eu não jogo, não jogo. Oh.